Fala pescatores, tudo bem com vocês? De pesca novamente e hoje vamos para mais uma pescaria. Pescaria hoje é especial, hoje a gente está no Brasil, hoje a gente está no Rio Amazonas, exatamente, a gente está no labirinto amazônico mais conhecido aqui no Fishing Planet e hoje a gente vai tentar pegar um tokunaré e qualquer peixe que sair. Espero que seja bem legal, estou aqui equipado hoje, estou aqui com a minha câmera, que eu sempre utilizo nas minhas pescarias reais e lembrando que vamos utilizar a nossa carretilha de pesca gamepad, logo mais que vai estar disponível para vocês aí, eu coloco o link para vocês testarem e adquirir essa maravilha aqui, mas lembrando que está em fase de testes, é isso aí, vamos para o jogo pessoal. Antes de entrar no jogo aqui, vocês sabem que eu sempre verifico meus equipamentos, tem uma vara de 2,20, uma de 1,70, uma ultralight aqui de 2 metros também e essa aqui um pouco mais forte de 2,30, essa aqui aguenta peixe grande, só que eu acho que eu vou começar com essa primeira aqui, eu acho que essa primeira vai aguentar os primeiros tokunarés, vamos pescar. Não se esqueçam de deixar o seu like se estiver gostando do vídeo, hein. Pessoal, sou inexperiente nesse mapa aqui, acho que é a segunda vez que eu estou jogando, então vamos ver se sai coisa boa aí. Se eu consigo tirar algum peixinho. Aqui tem cara de tokunaré. Vou colocar um zoom lá para a gente ver a risca trabalhando. Vamos tukunaré. Será que não vai sair nada, pessoal? Se bem que é o primeiro arremesso, né? Não é assim também, né? Estou meio ansioso aqui. Vamos tentar fazer um recolhimento um pouco mais rápido aqui. Vou tentar mais um arremesso ali mesmo, vamos ver. Se não eu troco, jogo um pouco mais perto das vitórias rédeas ali. Até agora nenhum movimento, hein. Opa! Opa! Entrou alguma coisa aqui, hein. Ih, é pequena. Espero que não seja piranha, hein. Será que é, hein? Pulou ali, mas não consegui verificar o que é, não. Será que é uma aroarana? Bem... Apapá de troféu. Não conheço esse peixe não, viu, pessoal. Mas vamos libertar ele e vamos tentar ir atrás de um tukunaré. Acho que vou jogar mais ali, perto da vitória rédea. Vamos ver se tem alguma coisa ali. Ó, essa isca aqui, ela é super fixe. O que eu faço? Eu enrolo um pouquinho e dou uma puxadinha, ó. Aí ela dá um... Ele chama de walking, né. Ela vem nadando, andando. E às vezes eu gosto de ficar recolhendo e puxando, recolhendo e puxando. Porque às vezes o tukunaré, ele gosta de trabalhar um pouco mais rápido. Mas até agora, nada de tukunaré. Vamos, tukunaré. É... Vou jogar um pouco mais perto aqui, ó. Dessa boia. Eu achei que tinham puxado alguma coisa, mas... Nada. E vou jogar T�s que fazer. Vamos, olha aí... E, ó... Final legal. T anomalecer... Ou... Fui... Certo. Eita essa parada Vocês sabem né pessoal pescaria isso aqui Pescaria é isso aqui mesmo Opa Opa eu peguei alguma coisa aqui Ih é pequeno Não pulou acho que estou achando que é piranha Olha a traíra Um jacundá Ih galera Zerei Provavelmente a gente fala que na pescaria de tucunaré Quando a gente pega um jacundá A gente zera Não que o jacundá não seja um peixe bonito Mas Olha o que a gente quer né A gente quer um tucuna Vou tentar para esse outro lado aqui então né Vamos Parece tucunaré Eita que tem mosquito aqui Ah é no jogo É no jogo galera Eu achando aqui que o mosquito era Na realidade Bom Vou dar uma aceleradinha aqui Vamos ver se ele pega na É é tucunaré Tá de rosca Pessoal sabe o que eu vou fazer Eu vou pegar o meu barco E vou aproximar um pouquinho mais lá Tirar a âncora aqui Ah não Acabei de jogar a âncora Tirei a âncora Vou tentar aproximar um pouquinho mais Ó O sonor falou que tem peixe ali Tô achando meio raso Tô achando meio raso Jogar a âncora aqui Vamos ver o que que tem aqui Se sai ó Ó tem peixe ó O sonorzinho tá Aptando ali Agora vai Agora vai Tô sentindo que agora veio o tucuna O sonor tá cheio de peixe aqui embaixo O lugar certo Só não sei se é tucuna né Esse é o problema Vou tentar fazer um trabalho um pouquinho mais lento Deixar isso Deixar isso ficar mais parado Pra ver Eita que esse passarinho parece um alarme Vamos tucuna Opa Hum Perdi hein Mas acho que não era tucuna Não Deu aquele ataque Matador Recolhi aqui Para não pegar Motor elétrico ali Vou tentar jogar um pouco mais Para a esquerda Aqui ó Vamos ver se ali tem Cai em cima da vitória Espero que não enrosque Vou colocar um zoom Para ver a isca lá Trabalhando Piscaria hoje não tá fácil não hein Não é porque é Amazonas que É fácil pegar peixe não É fácil pegar peixe não Opa 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 Agora Ah é pequeno O que que é A papá Galera Acho que eu vou mudar de área aqui Porque aqui não tá legal não Vamos pra outro ponto Pegar o barco e Levantar a âncora E ir pra outro ponto Fiquei até tucuna aqui Bateu é nada Eita que eu tô Acabando com o barco aqui Apertado Essa passagemzinha Vamos tentar nesse ponto aqui Vou tentar né Bom galera Um novo ponto aqui E agora Eu creio que vai sair um tucunariazinho Ixi Joguei muito forte Um pouco mais Perto ali Vem Vem tucuna Vim buscar você hein Opa Hum Perdi Mas já teve uma ação aí Se é tucuna Eu não sei Acho que teve uma ação Teve Vamos tucuninha Que isso Que peixe é esse Eu tô achando que é piranha Pessoal Só falta Tá cheio de piranha Aqui Vamos ver se é um Recolhimento mais rápido Ele ataca Bateu duas vezes ali Mas errou o bote Vamos Bom Tentar jogar um pouco mais No mato ali Olha Vamos ver se eu acerto O arremesso ali De precisão Tentar jogar lá dentro Boa Gostei do arremesso Trabalhar direitinho Lembrando Enrola Dá uma puxadinha Enrola Dá uma puxadinha Enrola Dá uma puxadinha Opa Agora entrou Alguma coisa aqui Acho que é pequeno Também Opa Um pouquinho mais pesado Não sei o que que é Não Vem Bichão Isso Vem pro meu lado aqui O que que é Tucunaré Galera E saiu Tucunaré Saiu Tucunaré Prometi pra vocês E saiu Tucunaré Lembrando Que eu usei aqui A minha carretilha Que logo Vai estar disponível Disponível Pra todos vocês Espero que Faça mais melhorias Tem muita coisa Pra melhorar Mas Já dá pra brincar Bastante Vocês viram aí Como que funciona Como que trabalha A isca E Vamos ver Tirar uma fotinha Aqui Dá pra ver aí Que deu resultado Então Espero que vocês Curtam Espero que vocês Deixem um like E eu vou fazer E eu vou fazer Muito mais vídeos Aqui no Labirinto Amazônico Vamos ver se Sai um Tucunaré A sua Mas é isso aí Valeu pessoal Deixa o like aí Falou Tchau Tchau Tchau